Um chapéu para uma princesa, inspirado na futura realeza Kate Middleton. A designer da peça, Karen Greengrass, gostaria de presentear a noiva com um toque do estilo canadense. Meu sonho é vê-la usar o chapéu, mas também ficaria feliz se alguém que amou o chapéu ou é um colecionador do meu trabalho o usasse também. Na medida em que se aproxima o casamento da década, William e Kate estão em lua de mel com os canadenses, país escolhido para o casal fazer sua primeira visita oficial fora do Reino Unido como recém-casados. Este hotel em Toronto vai fazer uma grande celebração. Foram encomendados até pratos com os nomes dos noivos. Muitos dos convidados da festa são membros da Liga Monárquica do Canadá, um fã-clube de 30 mil pessoas que desejam manter a monarca britânica como sua chefe de estado, ao invés de substituir a rainha Elizabeth II por uma autoridade eleita. É para evitar que a chefe de estado seja uma figura política. Nem todos os aspectos da nossa vida precisam ser politizados. Mas muitos canadenses resistem à febre da realeza e enxergam os Windsors mais como pop do que cheios de pompa. As pessoas estão fascinadas como ficam por Hollywood. Não me importo, não tem qualquer efeito sobre nós. Trata-se apenas de um tipo de... é uma tradição arcaica, eu acho. Enquanto o futuro da monarquia pode estar em debate, o interesse pelo casamento real é indiscutível. Cerca de 2 bilhões de pessoas devem assistir à transmissão da cerimônia. A dauntem prospect... A dauntem prospect... A dauntem prospect... A dauntem prospect... A daunem prospect... Obrigado.